Nesse vídeo eu vou te ensinar como montar um ring light de mesa. Eu comprei esse aqui na Amazon, o link dele vai estar na descrição pra você, tá bom? É baratinho, acho que custou ali uns 40, 50 reais, dependendo da época que você estiver vendo esse vídeo. Então vamos lá, passo a passo, sem enrolar, bora! Olha só, aqui eu tenho as peças, ele não vem com isso aqui, com esse carregador, tá? Isso aqui eu peguei de qualquer celular, ele serve pra você conectar na tomada. Ele não vem com isso, é a única peça que não veio com ele, eu coloquei aqui só pra mostrar. Eu até vou deixar aqui em cima, na hora de testar eu pego. Então veja aqui, eu tenho a parte do ring light, aqui onde vai acender. Ele é bacana, ele tem o controle aqui de iluminação e as cores também, ele muda, né? Você pode aumentar, diminuir, então bem bacana. Agora, vamos começar com o suporte. Esse aqui é o suportinho de mesa. Então veja, eu vou abrir ele aqui. Aí, eu achei ele bem bacana pelo preço e para o que eu preciso, né? Eu precisava mesmo do ring light de mesa e eu achei legal. Agora a gente vai pegar essa outra pecinha que veio com ele aqui, ó, essa peça. E o que eu vou fazer? Eu vou mexer nessa, nessa torneirinha aqui, ó, pra poder ele afrouxar aqui. Não precisava ser tanto. Eu exagerei, peraí, deixa eu botar ele aqui. Eu desenrosquei demais, aí. É só pra poder afrouxar um pouquinho, porque ele vem aqui apertado, só pra você fazer isso aqui, ó. Você vai fazer esse movimento. Se ele estiver assim, você vai pegar aqui, ó, vai levar ele aqui pra cima, aqui, e vai apertar. Agora você aperta. Aí. Vamos apertar. Beleza, ajeita direitinho pra poder não ficar torto, né? Você vai ajeitar aqui, peraí. Deixa eu mexer nele um pouquinho aqui, que ele ficou um pouquinho torto. Aí. Agora tá bom. Beleza, eu vou apertar aqui bem. Não precisa exagerar pra poder não quebrar, tá? É só apertar o suficiente pra ele ficar firme. E agora a gente vai pegar essa peça e vamos no suporte. Aqui no suporte nós temos aqui um parafuso, onde eu vou pegar, ó. E eu vou encaixar ele aqui. Beleza. Super fácil. Mas, quando a gente compra, a gente fica meio perdido. É assim mesmo. Depois você consegue montar tranquilamente. Então, sempre o YouTube, ele salva a gente aí. Sempre temos vídeos. E aí, a gente faz vídeo pra isso também. Pra poder ajudar você. Agora, veja. Agora a gente vai colocar a parte principal. Que é aqui. Essa parte aqui do ring light. Agora, a gente vai, ó. Veja, ele tem aqui embaixo, ó. Pra você encaixar. Você vai encaixar ele aqui em cima, ó. Beleza? Então, vamos. Vamos mexer aqui. Eu vou fechar as perninhas do suporte. Pra poder ficar mais fácil, ó. Que aí eu vou só rodar o suporte, ó. Aí fica fácil. Beleza. Vou apertar bem. Não precisa exagerar também, pra poder não quebrar. Ótimo. Ficou firme. Beleza. Olha aqui, ó. Agora sim. Vamos colocar ele aqui na mesa. Aí. Bacana demais. Né? Então, pera aí. Deixa eu diminuir o zoom aqui pra você ver melhor. Aí. Agora sim. Você consegue visualizar bem. E agora, a parte pra você colocar o celular. Ele vem com essa peça. E ele vem com essa outra pecinha aqui. Isso aqui é o suporte pra celular. Nessa parte aqui, ó. Ele, no caso, ele alarga pra você colocar o celular. Então, o que você vai fazer, ó. Nessa peça, se ela estiver apertada, ó. Você vai desenroscar um pouco. E esta bolinha, você vai encaixar ela aqui. Ó. Vamos soltar mais um pouquinho. Olha lá. Encaixou. Depois que encaixar, você vai e aperta. Ó. Apertou. Beleza. E veja que essa peça aqui, ela é maleável, ó. Você faz assim. Entendeu? E agora, olha aqui o que a gente vai fazer. A gente vai encaixar essa partezinha quadradinha. Aqui, no ring light, ó. Nós temos a parte de encaixe dele. Deixa eu virar aqui pra ver se você consegue ver. Aqui atrás, ó. Aqui, ó. O mesmo quadradinho aqui, ó. Tá vendo esse espaço quadrado? Eu vou pegar isso e vou encaixar ali. Vamos encaixar bem. Perfeito. Olha aqui, ó. Já temos aqui o suporte celular encaixado. Aí você me pergunta assim. Ah, mas ele só vai filmar com o celular na horizontal, né? Porque aqui, ó. No caso, você vai colocar o celular e ele vai ficar na horizontal. Não. Você pode mexer aqui, ó. Você mexe nessa rosca aqui. Ó. Vamos lá. Afrouxa aqui um pouco. Isso. E você pode mudar a posição. Ó, agora eu consigo, ó. Movimentar. Aí. Pra poder colocar o celular na vertical. Entendeu? Então, você pode usar dos dois jeitos, tranquilamente. Não tem problema algum. Olha aqui. Então, olha isso que bacana, né? Então, basta você ajustar. Qualquer coisa aqui, eu coloquei mais ou menos aqui. Não ficou tão perfeito. Aí. Aí. Tá bom. Agora sim. E aí, você pode ajustar pro celular ficar reto. Perfeito? Então, tá bom. Então, a gente vai ligar o nosso ring light pra poder ver se tá funcionando legal. E aquele... O fio dele vem até com uma... Uma metragem bacana. Olha só. Ele é USB. A entrada dele aqui é USB. Veja, ó. O fio até bem comprido. Eu gostei. Por isso que eu tô indicando ele aí na descrição, no link aí. Nosso link de afiliado. Se você... Claro. Se você tá vendo esse vídeo, é porque você já tem ele. Você tá querendo montar um ring light. Mas você pode indicar pra alguém também. Ah, de repente um amigo tá querendo. Um familiar seu. Você pode indicar o nosso link na descrição. Você indicando o nosso link, você vai tá ajudando o canal. E aqui todo o controle do ring light. Que eu vou mostrar pra você aqui. Eu vou ligar. Essa peça, como eu falei. Esse carregador aqui. É de celular. Você pode pegar qualquer carregador de celular. Vamos encaixar normalmente. E agora você vai ligar numa fonte aí de energia. Não importa se é 220 ou 110. Tá? Eu vou ligar aqui rapidinho. Pronto. Eu acabei de ligar. Mas eu tenho que ligar ele agora aqui. Eu tenho. É que eu tô um pouquinho longe aqui pra mostrar pra você aqui. Deixa eu ver se eu consigo trazer o celular pra mais perto pra que você possa ver. Tá? Pera aí. Deixa eu tentar melhorar aqui. Pra ver se você consegue ver. Tá? Porque o controle, ele fica aqui, ó. Na metade do fio. Certo, ó. Então, eu posso. Ó, deixa eu chegar ele aqui mais pra trás. Aí. Eu vou ligar ele. Ele tá desligado. Esse aqui é o botão power. É o vermelhinho. Eu liguei. Olha aí que bacana. E eu tenho. Eu tenho também. Um botão de menos pra poder eu diminuir a intensidade. Cada vez que eu aperto. Apertei uma vez, ó. Ele vai diminuindo a intensidade. Beleza, ó. Aê. Esse é o mínimo. Aqui eu tenho. Em cima. Um sinalzinho de mais. Que eu vou, ó. Apertar pra poder aumentar a intensidade. Olha isso. Esse é o máximo de intensidade que ele vai. E no meio eu tenho. Pra você mudar a cor. Tem uma. Um botão com duas setinhas. Abaixo do sinalzinho de mais. E eu vou, ó. Ele mudou a cor pra amarela. Talvez no vídeo aí você não tá conseguindo ver muito bem. Ele tem três cores. Essa amarelada. Essa cor é a branca, né. Padrão. E ele tem um outro tom, assim. Meio creme, vamos dizer. Mais forte. Aqui esse aqui é um amarelo mais forte. Então, você tem três cores. No vídeo eu acho que você talvez não vai perceber. Essa mudança de cor. Tá bom? Então se esse vídeo te ajudou. Convido pra que você se inscreva no canal. E o link na descrição. Com este produto que eu comprei na Amazon. Muito obrigado e até o próximo. Até o próximo.